Traffic Pega a visão aqui Se 3 tigres estrilistas comem 3 pratos em trigo O que come o tigre feliz? Boa tarde tio Vai tomar no cu Vinny Eu não sei de quem é Vinny mas vai tomar no cu Oh Mãe Sorvete acabou Pênis Pelo argumento, meu caro amigo Mas infelizmente 192-168-345 Faz o L Encolhe o choro E faz o L Eu vou te pegar, Scott Porque você me deixou de fora da UCN, Scott Eu te fiz alguma coisa, Scott Eu não sou bom o bastante pra você, Scott Porn, porn Pega ele Hora de virar a sociedade Contra aqueles que a defendem Pela nona ingentésima Octogésima Sétima vez Você tem que esperar a continuação Do vídeo de uma timeline Inegavelmente canônica de Five Nights at Freddy's Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu não tô no filme de Five Nights at Freddy's Ainda Toma cuidado, Jason Tensão Tensar de ladinho é muito pokers A piroca entrando e saindo Que é que tábvio Aí tu dá uma segurada no peitinho E tá ali na metelância Me diga a piu E pode botar a mão no pescozinho dela E também microd E o foda é só quando o Jake escapa da pússia Aí é o megalom total, sabe? O que que eu acabei de falar? We're not strangling to love You know the rules And so do I A full commitment That's what I'm thinking of You're not getting this from Any other guy AHHHHH AHHH Eaps